Fala galera, aqui é o Paulo PRJ, esse replay vai ser do Luiz contra o meio campo da Roma Vamos ver aqui Minha roadmap aqui no Etiquete, que surpresa Então aqui ele sentou um Ciclone, tá brincado, esse lado aqui também tá brincado, que maravilha que vai ser esse aqui Passou, passou, deu o lockdown, vai tomar Ciclone Deu pro start, comprou o Gamaciel, passou, mais um cara usando essa porra Eu já fiz um de Shadow que tava usando essa aí, né Ele fez aquela jogadinha, né, de abaixar a renditrap pra conseguir baixar um Mac Acabou tomando esse Fantasma e foi bem benéfico pro Luiz aqui Melhorou drasticamente a mão dele Foi, jogou pro lado, deu o Gamaciel E agora vai dar o blue Vai buscar Certinho Agora deu a fusão, vamos lembrar o que ela faz Ele manda o Nelos Natural e o Rainbow Brago Qual é a circunstância mesmo? Se você assuma a fusão, vai dar o deck Tá Você não pode fazer a espécie, é a última coisa que você pode fazer Você pode banir essa carta pra proteger É muito parecida com aquela carta lá, né Parece que faz esse bicho aqui Não tenho a maior ideia do que ele faz É... Pó, 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 pó Interessante Send you a card for your deck to the virtual Você pode dar um, né Legal, esse bicho é bom É... Isso aqui acaba, né Pff, pisar É... Sinceramente eu não entendo Qual é o objetivo dessa carta Essa imagem é do OCG, né Porque no TCG não é assim É... Ok, então Pra começar Se você ficar com 7 cartas na mão na diferença Você tem que descartar 1, tá Isso faz bastante diferença nessa match Porque o fato de você não ter descartado 1 Significa que você colocou uma carta a mais Ou você teria que ter citado Se você citasse Você poderia tomar uma carta de MacNath com mais É... Então você tem que contar as regras do meu aqui Pai, passa com... Mudo número de Hearthstone Móximo é 10 agora Agora ele descartou 3 Esse filho lembrou depois, tá ligado Ele falou, beleza Agora eu vou descartar pra compensar isso Vou ser justo Que aleatório Ele baniu todas as invocations É... Deu esse amigo aí Ah não, sobrou uma invocation Tudo bom, não tem por que ficar reclamando disso Fez o Almiraz Setor, baixou Já são 3 sumos É... Ele deveria ter feito o Mecaba antes Vai tomar esse... Vai tomar o Nibiru agora, né Inchain, Invocation É, senão tomar o Mecaba ele não consegue usar mais Ele deu o Popin Chain, entrou o Nibiru Fez o token, banho do Grif E vai fazer o Mecaba Deu um invoques, pulou a Lester Deu um Emaciel, só um parênteses, né Só queria deixar isso Pontuado aqui Mais uma clássica carta Que eu fico enchendo o saco Que a carta ou ela é... Ela é muito boa Obviamente, porque essa carta é completamente idiota Se ativar ela faz um bicho de 4.500 Que mata todo mundo Mas tem um preço Olha o preço aqui Sendo pago E muito provavelmente Quer dizer Não sei se não tem certeza Mas existe uma boa chance de perder esse jogo por causa disso Apesar que ele ainda pode usar, né Ela... É... Então ele deu o Super Polly Ele consegue fazer Esse amigo aqui Dois monstros Com o mesmo atributo Com o Type diferente É isso mesmo Né Né Aí fez esse amigão aí Acertou Baixou Ativou Ah, dá pra dar Ashe, né Beleza Fez uma Anaconda Puta caralho Você pode fazer Fantasmei Eu tô ficando doido Porque assim O Fantasmei Você baixa ele Quando o oponente faz um link E aí Ele entra Tá vendo Eu tô ficando doido Deu algum efeito aqui Que não pode dar Fantasmei Não, né Ah, tá Já pagou os dois mil Ah, tá Mandou um famoso wait Ah, ele usa dois Porque não satisfeito Ele usa dois Não satisfeito Usar um só Ele usa dois E é engraçado Que eu vou queimar porra da minha língua Porque esse cara vai conseguir Só o segundo Apesar que Ele vai perder esse jogo Mesmo assim, né Ele vai tomar mais de contra Aqui agora Ele vai tomar Carta de Yu-Gi-Ohio aqui Tudo bem Acabou Muito engraçado Valeu muito Esse Nelson é horrível Meu Deus do céu Porque assim A comparação óbvia Que você faz É com aquele bicho do OCG Que foi até banido Eu acho Que todo mundo usava Com red eyes E tal A diferença É que Aquele bicho lá É milhões de vezes melhor do que esse Como que ele tenha feito quick Se eu não me engano Essa porra Ele não tenha feito quick Por se só isso aí já é o suficiente Para desqualificar a existência dessa cara Então tá Então ele começou Setou Ciclone Heavy Duster Passou Heavy Duster é naquele esquema De Ciclone também O cara setar um troço Para tentar baixar o McKnight Você começa a matar as coisas do cara E o McKnight fica preso na mão Que é o que vai acontecer agora Esse Invocation vai tomar Ciclone Aí ele foi Comprou Comba The Grave Passou Montage Meio Passou Invocation Passou 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 com ganhação na end Vou passar de novo Aí ele não tá setando Tá vendo Pra evitar que ele Dê McKnight Normalmente quem começa a jogar É quem compra o invoque de primeiro Que é o que aconteceu agora Então tomou Vê ele Ele não deu a casa Ele fez bem Porque ele já tinha duas invocations Inclusive Não precisava ter feito No mercado em cima Não tem porquê Já que né Ah tá Ele fez em cima Desculpa Ele fez em cima Por causa do Do pump Faz sentido Beleza Esquece o que eu falei Bate aqui Tinha alguma outra maneira De fazer alguma coisa Vamos passar Aqui dá 5 né Eu pedi de descartar desse alixe E dá do outro invoqueixo aqui né E ganho o jogo Certo Ou errado Certo né Podia fazer um segundo mercado Era só dar esse alixe E dar outra invocation Fazer um mercado aqui No cantinho Esse aqui Ficar com 3.500 Então ia ficar 6.000 Mais 2.500 8.500 E não ia ter como Perder pra Nibiru Nem nada assim Porque né Mecaba Ainda tinha a casa De Bata Grave Caso tivesse alguma Mint Trap Perder um ATK Aqui Toda vez que a pessoa Perde um ATK Eu torço pra ela perder Então a partir desse momento Eu oficialmente Estou torcendo para o Makeup da Roma Lembre-se que esse comentário Eu sou um comentarista Totalmente parcial Não há imparcialidade aqui Você erra E eu automaticamente Começo a torcer contra você Que é o que acabou de acontecer Aqui tem um super pole já Tá aqui Ele deu um caso De Bata Grave No Gamaciel Eu não sei Por que isso aconteceu Acho que eu já sei Ele imaginou Que ele ia conseguir Ativar o campo E dar Reborn No Gamaciel E botar counters No campo Não, mentira Não sei Faz o maior sentido Assim O que ele deve ter pensado Que deve ter sido Um péssimo motivo É Ah Eu vou tirar Esse Khaled De Bata Grave Daqui Porque senão Ele seta a carta Aqui na frente E baixa o Mike Knight De ter sido esse raciocínio Esse é o pior raciocínio Da história do Gil Porque Se você Se você pretende Fazer essa jogada Que é péssima Se você pretende Fazer isso Você tinha que ter Dado o Khaled Quando o cara Setasse uma carta aqui Outra coisa Se essa era Uma preocupação Que você tinha Então você tinha que ter Feito essa jogada Toda do lado De cá Já que o caso De Bata Grave Já estava Setado Antes disso tudo Então você tinha Que ter feito Essa jogadinha aqui De dois bichos Que no caso Era o Purple Mais uma e Caba Desse lado Já que essa carta Já estava abaixada Aqui E aí você não seria Obrigado a dar Essa pior Cála de história Então Vai tomar o Super Pole Eu não entendi O que aconteceu Ele deu o Super Pole E perdeu Even Super Pole É Deixa eu ver Eu não tinha realmente Muita coisa pra ele fazer não Tô pensando se tinha alguma maneira De ele baixar algum Se ele seta Era mesmo Se ele seta Ele tem uma Heavy Dust No Super Pole Né Ele de mente There is no justice É Assim O Luigi jogou Bem mal Esse jogo Obviamente ele podia ter ganho No turno anterior Foi salvo Pela Inconsistência Desse deck É Como eu havia dito O Alistra Ele é uma parte integrante Da Only Condition Dessa match Porque O Alistra Ele é Jogado Enquanto faz Mecaba Enquanto É uma carta Que proativamente Seta a carta pra você Né Você Dá o Alistra E consegue setar Uma Invocation Por exemplo E aí você consegue Por si próprio Baixar o Jogado Assim como ele fez aqui Né Ele tudo bem Que ele não deu a Invocation Mas como ele fez a Invocation Ele conseguiu fazer Um Mocha aqui em cima E aí ele setou Uma carta aqui embaixo E Ele já tinha Né Sei lá Eu não lembro exatamente Qual foi o cenário Mas aí ele conseguiu Baixar um troço É Eu tinha falado um negócio Um monte Mas não dava Pra ele fazer do outro lado Se ele fizesse do outro lado Não ia ter a carta setada Aqui Independente disso Era pra ele ter segurado A Carla Agora com muito ok O que eu falei Enfim Mas aí O ATK tinha como dar Né Eu não tô ficando doido Ele tinha o Invocation Era só ele dar A Aleister Ele tinha um Mac Aqui era o Purple Era só dar o Aleister E dar o Invocation Ele tinha um Blue Aqui na mão É isso Espero que vocês tenham gostado E até o próximo replay Valeu